Música A Abave e os Sebrae Nacionais apresentaram a segunda fase do ProAgência. O projeto, totalmente reformulado, tem agora como um dos pilares a realização da Copa do Mundo de 2014. O que era um piloto passou agora a ser um programa de alcance nacional. A segunda fase do ProAgência exigiu muitas mudanças na sua concepção original. Como explicou a OpenRotas News, o coordenador de turismo do Sebrae Nacional, Dival Schmidt. Fundamentalmente, o fortalecimento da visão estratégica da atuação do agenciamento de operação de turismo. Uma ênfase forte no mercado, principalmente com a interdependência dos agentes dos canais de distribuição, do sistema de distribuição do turismo. E também, como eu mencionei aqui durante a nossa conversa, a agregação de soluções adequadas a micro e pequenos negócios e aí adaptadas ao sistema de agenciamento de viagem. Como a central de negócio, a formalização de freelancer, através da sustentação da legislação, no caso do empreendedor individual. E também uma coisa fundamental, que é reproduzir de maneira clara para o sistema o conhecimento dos seus níveis e estágios de competitividade. Copa do Mundo, destinos indutores e acesso a mercados. Esses são os principais assuntos que o ProAgência 2 vai debater com profissionais de turismo até 2011. O diretor do ICABave, Antônio Azevedo, explicou como funcionará a programação dos cursos. Um dos cursos que nós consideramos fundamental, que é a base para tudo, é de planejamento estratégico. Esse curso, inclusive, tem uma fase presencial e uma fase à distância, usando os recursos de educação à distância. Então, esse é um curso base para qualquer empresa, no caso nosso, casa da agência de viagem, que quer se reestruturar e se preparar para enfrentar, digamos, esse futuro que está aí na porta. Além desse curso de planejamento estratégico, nós temos cursos operacionais. Temos um curso para as agências de receptivo, e isso envolve, inclusive, um preparo para a Copa do Mundo de 2014. É um curso muito prático, muito interessante. A gente sabe que a realidade das agências de receptivo, essas são micro, microempresas, a sua grande maioria, e elas precisam estar capacitadas para atender uma demanda totalmente diferente que vem por aí. Então, os 30 cursos estão dentro desses, são seis focos que nós temos de cursos que serão dados. Veja no próximo bloco como esse projeto nasceu e qual a expectativa para a segunda fase.